E vamos juntar as nossas forças, ai, ai, ai De coração pra coração, ai, ai, ai Mórdona do Nova Velada É forró e vaqueio, manda junto com o Nova Velada Oi! Aí minha querida Cacá Cantarelli, a Cigarria do Nordeste Parabéns a você, por você ter ganho esse festival de forró Mano Velho, Mano Louro, os gigantes da comunicação brasileira Então fica aqui, todo sucesso do mundo pra você Aqui fala do Vila Paraíba Estamos juntos, misturados E vamos que vamos daqui pra frente, é só sucesso Vamos nessa, Cacá, tamo junto